A gente fez amor A gente combinou que era só tesão Melhor uma retom do que ficar na mão Você me quer, depois reclama Quer meu corpo, eu te empresto Tem que ser a minha condição Você toca, eu não presto E eu não quero outra decepção Você me concorda, eu tô fora Agora eu faço dizer que me ama, me ama, me ama Vai ser do meu jeito Muito obrigado Mangu, show maravilhoso Voltando de férias Vou morar 450 anos na nossa cidade, Rio de Janeiro Aqui em Bangu, que é um tempo maravilhoso A galera cantou todas as músicas De início até o fim E o tempo deixou passar muito rápido A gente inclusive já tá com saudade Espero voltar muito em breve Obrigado, carinho, de todos vocês Vai ser do meu jeito Você ainda não pode A gente é politizada E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto